Salve maninhos e maninhas, tudo certo com vocês? Galera, tô com um dica aqui bem top, cara. Muitas pessoas ficam me pedindo, né? Principalmente um inscrito aí, eu acabei esquecendo o nome dele, mas ele pediu aí que eu trazer essa aí, a Gcam pra o Moto G7 Play. Demorei bastante pra tá trazendo a Gcam pra o Moto G7 Play, tá pessoal? Se tiver mais uma outra atualizada, eu trago um vídeo atualizado pra vocês aí, tá? É sem root, tá? Pode ficar despreocupado. E a Gcam é essa aqui, a câmera do Google. Quem não conhece o que é Gcam? Gcam, pessoal, é uma câmera do Google que é muito melhor do que a sua câmera nativa do Android, tá? Mais pra frente, eu vou trazendo uma Gcam pro Redmi Note 7 Pro, tá pessoal? Pro Redmi Note 7, tá? Que eu vou tá adquirindo essa play, fé em Deus, e vou tá trazendo pra vocês também. Enfim, eu tô aqui no G7 Play, tá? Vou mostrar pra vocês que eu tô no G7 Play, é, realmente, tá? Pra não ter dúvidas, aí tá pessoal, como é que eu cliquei na opção errada. Tá aqui ó, Moto G7 Play, tá pessoal? E a atrização de software, aqui ó, tudo ok. Beleza pessoal, a Gcam é essa aqui, vou tá abrindo pra vocês aqui, como vocês podem observar, tem aqui pessoal, efeito foco, foto sparing, né? Não sei o que se trata o foco sparing, acho que é isso, foto 360, panorama, tudo funcionando, tá pessoal? Tem o efeito foco, que é aquele modo retrato lá bem interessante, modo câmera padrão, como vocês podem ver aí, ó, frontal aí, lembrando que aqui você pode tá mudando aqui pessoal, ó, tem o HDR, ó, pode tá desativando também, o flash também, você pode tá desativando também, aqui você muda a câmera pra frontal, aqui tem a opção de vídeo também, pra você poder tá gravando, tanto aqui, tanto na frontal, aí tá pessoal, como vocês podem observar, aí, e aqui na engrenagemzinha tem as configurações da câmera, tá, da Gcam, câmera frontal e câmera traseira, você pode tá configurando de acordo com a sua preferência aí, recomendo vocês deixar sempre no máximo aí, pra você poder tá tendo a melhor qualidade possível aí, que o seu smartphone oferece, tá certo? Lembrando que na câmera nativa, o Moto G7 Play grava até 1080p 60 frames e até 4K 30 frames, tá? Infelizmente na Gcam não tem como você gravar 1080p 60 frames e nem 4K, só na câmera nativa da Motorola. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos, e é isso aí galera, um grande abraço, valeu!